Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu lança coleção NFT com It Valley Banner Joint. A Shiba Inu, Shib, está alimentando o primeiro fast-food NFT do mundo para a lanchonete It Valley em sua rede. A primeira fase do projeto entrou em operação em 9 de junho e a Casa da Moeda já começou, e acontecerá em diferentes etapas. Parece, no entanto, que os analistas ainda têm uma perspectiva de baixa sobre o preço da Shiba Inu. A nova coleção NFT da Shiba Inu é intitulada It Valley's e foi desenhada por arroba Chico Underline Rata. A coleção é composta por 10 mil NFTs e cada peça tem uma combinação diferente de atributos. Há um total de 140 atributos que são distribuídos entre todos os NFTs. Uma das razões pelas quais esta coleção NFT é tão especial é porque é a primeira coleção a ser vinculada diretamente a um negócio do mundo real. A coleção está atualmente disponível no OpenSea. Após o início da fase 1 das moedas, em 9 de junho, os detentores de Lish e Shiboshi cunharam NFTs Veli, mesmo com suas participações bloqueadas em stack. Nas últimas 12 horas da primeira fase, os titulares de Bon e Shib foram convidados exclusivamente a cunhar os Veli NFTs. A segunda fase do projeto terá início no final da primeira, e a terceira fase consistirá em uma venda pública. Apesar da empolgação em torno do lançamento do NFT, os analistas ainda têm uma perspectiva de baixa sobre o preço da Shiba Inu. Espera-se que o token SHIB veja uma queda de preço de 20%, pois os analistas estão convencidos de que o triângulo descendente foi confirmado no gráfico da Shiba Inu. No momento, o token SHIB vale 0,00008715 após uma queda de 15,25% no preço nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!